E começou na madrugada desta quarta-feira, às 4 horas da manhã, pelo horário de Brasília, o cessar-fogo em cinco cidades ucranianas para a retirada de civis. Os militares ucranianos confirmaram que a trégua estava sendo seguida. Esse cessar-fogo deve valer por 12 horas, entre 9 da manhã e 9 da noite do horário local, 4 da manhã, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. O primeiro dia de uso dos corredores humanitários foi ontem, em Sami. De lá saíram duas caravanas. As cidades beneficiadas pela trégua são Kiev, Chernihiv, Kharkiv, Sami e Maripú, que têm sofrido ataques constantes. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O alerts da tragédia. Obrigado.